E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos. Vocês sofrem, né pessoal, ou conhecem alguém que sofre com esse problema aqui, ó, umidade na sua parede, né, que é uma umidade que a gente vai ensinar você a resolver hoje esses problemas nessas paredes, que é umidade por capilaridade, umidade que vem da Viga Balbrano e umidade ascendente, tá bom? A gente vai ensinar vocês a solucionar esse problema, principalmente você aí, que tem sua casa, tem o seu escritório e aí a sua parede, é uma parede que é uma parede de divisa e aí tá tendo esse problema aqui e você não tem como resolver, né? Então a gente vai te ensinar hoje, mostra o nosso produto ideal e o passo a passo completo. O primeiro passo, você vai ter que fazer uma limpeza aqui. Olha só, gente, tá a parede, ó, e aonde, ó, tá vendo? Soltando. E aonde tem a que tá soltando aquelas casquinhas assim da parede com tinta, com massa, com tudo, você tem que tirar tudinho com a espalda, né, pra poder resolver, né, pra poder fazer a limpeza, pra depois a gente vir com os produtos que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou fazer a aplicação aqui de água, né, ó, como aqui eu vou fazer a aplicação de água e sapando. Vou fazer toda a limpeza tirando o lodo, porque aqui não tem como tirar com a espalda aqui, tá? Mas aonde tem como tirar com a espalda, você tira com a espalda, já aqui não tem como. Ó, eu tentei tirar com a espalda, não quer seguir. Eu vou tirar lavando. Olha aqui, pessoal, agora a gente já, ó, terminou a aplicação aqui de limpar tudo direitinho, tá tudo limpo, o que que você vai fazer agora? Ó, a gente tem que aplicar aqui agora um fundo preparador, tá? Porque esse reboco ele tá soltando, né, devido a tanta humildade, infiltração, ele vai, ele começou a ficar desgastado, ele tá soltando. Então a gente vai aplicar aqui, ó, o fundo preparador, a Smart Resina, tá? Aí você agita bem o seu, tá? Vou fazer um pedaço de madeira, ela agita bem assim, pra poder tá fazendo a aplicação aqui, ó, pô, tá na vasilhinha pra aplicar. Então, ó, que você tem que aplicar aqui, ó, pode aplicar com pulverizador na sua parede, pode aplicar com pincel, se você quiser agilizar o seu pincel aí com rolinho de pintura. Aqui a gente vai aplicar duas de mãos, é necessário aplicar duas de mãos, tá bom? Aí você aplica a primeira e depois de duas horas você vem com a segunda de mão, tá bom? Ou depois de esperar as duas horas da aplicação da Smart Resina, né, a nossa parede agora tá pronta e agora a gente tá aqui com a massa, a massa seca a parede, que é essa daqui, ó, a massa a gente vai pôr ela aqui na água, porque ela, já tô aqui com um baldinho com água já, a gente vai diluir ela na água, pra gente poder preparar a nossa massa aqui, ó. Essa massa aqui, pessoal, ela já é anti-mofo, tá bom? Uma massa muito boa, anti-mofo, anti-fungo, entendeu? Então é uma massa já própria pra essa parte aqui, ó, de infiltração, umidade na parede, tá bom? A gente vai preparar ela aqui, ó, e já já a gente volta pra mostrar pra vocês aqui a massa pronta. Então a nossa massa já tá pronta já, ó, começando a fazer a aplicação ali, ó, a gente que fica a nossa massa aí, ó. Seca a parede, ó, olha só. Boa pra fazer a aplicação em parede, revocada, e boa pra você fazer reparo também, né, onde tá descascando lá que você fez a limpeza, e aí depois você vem com ela aqui, ó, pra dar o acabamento. Lembrando que ela é uma massa, pessoal, depois que ela seca, ela não infiltra mais água, tá? E nem vai ter mais aquele problema aqui, não vai ficar mais mofado aqui, depois de secar. Não vai ter mais aquele negócio de mofo, nada disso, tá? Tudo é uma preparação. Aí a gente vai aplicar duas de mãos dela, aí vai voltar mostrando pra vocês como que vai ficar aqui, tá? Já vocês vão ver. Pessoal, a gente vai aplicar a segunda de mão, tá? A gente aplicou a primeira. Lembrando, pessoal, que essa massa aqui, ela substitui a massa corrida e a massa acrílica, tá bom? Ela é pra uso interno e uso externo. É a massa seca a parede, pessoal. Ó, vamos aplicar a segunda de mão agora. Olha aqui, pessoal, já estamos dando acabamento aqui, ó, na nossa massa seca a parede. E o porquê do bom da nossa massa seca a parede? Porque essa massa aqui, pessoal, ela é o seguinte, ela tem a resistência de uma massa acrílica, né? Mas na hora de você fazer o acabamento, ela tem a facilidade de uma massa PVA. Porque, ó, ela é uma massa que ela não vai ter infiltração nela, não vai ter problema com infiltração, umidade mais, não vai ter mais mofo aqui, fungos, nada disso na parede, porque é uma massa impermeável. E pra você lixar ela, você pensa, ah, Romário, mas essa massa aí tem a resistência de uma massa acrílica, essa massa é bruta pra poder lixar, pra poder fazer o acabamento. Não, pessoal, aqui, ó, muito fácil, ó, ó, bem fácil. Dá pra fazer o acabamento até com a mão mesmo, não vai precisar nem de máquina, ó. Ó, aí a gente começou com uma lixa 180, vamos finalizar com a 220 pra fazer o acabamento, e já já a gente volta aqui mostrando mais um passo a passo pra vocês. Pra ter lixado, ó, todo o nosso seto aparelho, ó, a gente entra agora com o fundo preparador, pessoal, ó. Olha só. Pra deixar ela pronta pra receber a pintura, ó. Tá vendo? Tá entrando agora com a Smart Resume, que é o fundo preparador. Ó. Então vou aplicar aqui, ó. Já já eu volto pra mostrar mais um passo a passo pra vocês aqui. Depois da gente ter aplicado o fundo preparador na nossa massa seca parede, a gente vai finalizar agora com essa tinta aqui, ó, a borracha líquida, que é o que ela dá o sistema A-Stress, que é impermeável a água e impermeável a vapor, pessoal. Olha só. E aí a gente vem fazendo a pintura aqui, ó. Ó. Vamos fazer a pintura aqui todinha, ó. Então não tem um rolinho. A finalização agora eu vou mostrar pra vocês aí como que ficou agora a nossa parede. Ó, vou mostrar pra vocês no canto aí, ó, o jeito que tava essa parede antes. E olha só agora, pessoal. O jeito que ficou aqui, aquele negócio de parede com umidade, fitração, aquele reboco feio, cheio de lodo, o ar onde a massa corrida tá soltando. Faça toda essa preparação aqui que eu fiz, galera, que vocês vão gostar. Se vocês quiserem usar os produtos que a gente usou também, pra fazer aqui, galera, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês adquirir o de vocês, tá bom? O link lá do site da loja. Então tá aí, ó, o jeito que ficou, ó. Ó, você vai jogar água agora, ó. Água vai escorrer, ó. Ó o tanto que ficou top, pessoal. É isso que eu falo pra vocês, ó. Resolvido o problema. Então é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa like no vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo teu que tá com esse problema de umidade ascendente na parede, no tijolo, no reboco. Compartilha aí. Valeu. Não se esquece de se inscrever no canal.